E essa campanha que estamos nela é para que a nossa casa se torne um pedacinho do céu Baseado em Mateus capítulo 6 verso 10 Mateus 6, 10 diz assim ó Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu Você pode ler todos juntos em uma só voz, um, dois e... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto